Conversa com meu povo Fesejamos a cidade do céu A Jerusalém do alto, nossa mãe Onde nossos irmãos os santos Vos cercam e cantam eternamente o vosso louvor Para esta cidade caminhamos pressurosos Peregrinando na penumbra da fé Assim reza a igreja Na Santa Missa de todos os santos Que celebraremos neste sábado À tarde e à noite E no domingo durante todo o dia Neste final de semana olhamos para cima Buscando as coisas do alto Onde Cristo está sentado à direita do Pai Pois Deus que nos fez para a comunhão com Ele na eternidade Não pensou para nós o nivelamento no pecado Na maldade Na corrupção Fomos feitos para a perfeição Fomos criados para a santidade Ser santos é a nossa vocação O ponto de partida É a santidade que é dom E nos foi concedida já no dia do nosso batismo E depois Tendo recebido este dom Deveremos percorrer os passos da santidade moral Que é dever de todo cristão O reconhecimento da santidade de homens e mulheres Quando a igreja celebra beatificações ou canonizações Como fez há poucos dias o Papa Bento XVI Na jornada missionária mundial no dia 21 de outubro de 2012 Quer mostrar a todas as pessoas De todas as classes sociais Idades e vocações Que a proposta da vivência do Evangelho É igualmente destinada Sem exceção A qualquer situação humana São estes os santos Recentemente canonizados São Jacques Bertie Sacerdote jesuíta francês Missionário em Madagascar Lutou contra a injustiça Levando alívio aos pobres e enfermos Os malgastes o consideravam sacerdote vindo do céu E diziam Tu és o nosso pai e mãe Morreu dizendo Prefiro antes morrer que renunciar a minha fé Querido irmão, querida irmã Retidão e coerência na profissão da fé Como uma bússola para a própria vida São Pedro Calumzod Catequista Evangelizador Mártir Demonstrou grande fé e caridade E continuou catequizando os seus muitos convertidos Dando testemunho de Cristo através de uma vida de pureza E dedicação ao evangelho A estrada da santidade é feita para os jovens E dele se espera de cada jovem uma resposta corajosa São Giovanni Battista Pia Marta Sacerdote de Brescia na Itália Apóstolo da caridade e da juventude Dedicou-se ao progresso cristão, moral e profissional das novas gerações Com a sua esplêndida humanidade e bondade Com confiança inabalável na providência divina e profundo espírito de sacrifício O segredo da sua vida intensa e ativa Residia nas longas horas que ele dedicava a oração Quando estava sobrecarregado pelo trabalho Aumentava o tempo do encontro de coração a coração com o Senhor Ser santo É ser criativo Buscar saídas novas para os problemas Olhar ao redor para descobrir o que é possível fazer Para melhorar o mundo Santa Maria del Carmelo Sales e Barangueiras Uma religiosa espanhola Que deixou a herança de uma obra educativa Confiada à Virgem Imaculada Que continua a dar frutos abundantes entre os jovens E através da entrega generosa das suas filhas Que como ela Se confiam ao Deus Que pode tudo Santidade É contagiar outras pessoas com otimismo e virtude Quem vai atrás de Jesus Cristo É seguido pelas outras pessoas Pois o exemplo arrasta Santa Mariane Coppe Alemã Cuidou dos leprosos no Havaí E aceitou o convite para abrir uma casa para mulheres e meninas Na ilha de Morocai Partindo com coragem Onde cuidou Do padre Damião São Damião de Wester Então já famoso pelo seu trabalho heróico com os leprosos Assistindo-o Assistindo-o Até a sua morte E assumindo o seu trabalho com os leprosos Querido irmão Querida irmã Procura-se Gente que aceite desafios As inscrições estão abertas em nossas igrejas Uma santa simpática Santa Cateri Tecacuvita Indígena Filha de pai Morocal E mãe Algonquem Cristã Que ele transmitiu a fé No Deus vivo Foi batizado aos 20 anos de idade Manteve-se Manteve-se Fiel às tradições culturais do seu povo E morreu com 24 anos Levando uma vida simples Cateri Permaneceu fiel ao seu amor por Jesus A oração E a missa diária Receitas infalíveis para uma vida de perfeição cristã Nela A fé e a cultura se enriquecem mutuamente Caro irmão Cara irmã Deixe-me dizer dessa forma A ficha para inscrição na escola da santidade Aceita pessoas de todas as raças, culturas e idades Sejam também bem-vindos os povos indígenas A jovem Santa Ana Schafer Nascida numa família humilde Conseguiu trabalhando como doméstica Empregada doméstica numa casa A juntar O dote então necessário para entrar Para a vida religiosa Naquele emprego Sofreu um grave acidente Com queimaduras incuráveis nos seus pés Que a prenderam num leito pelo resto da vida Seu quarto de enferma Se transformou numa cela de convento E o seu sofrimento num serviço missionário Seu apostolado de oração e sofrimento De oferta e expiação Seja um exemplo luminoso E que a sua intercessão fortaleça A atuação abençoada A palavra de Bento XVI Dos centros cristãos de curas paliativas Para doentes terminais A vaidade pessoal superada A oferta da vida a Deus e aos irmãos Sem perder tempo É um roteiro na estrada das pessoas Que se decidem Em seu coração A fazer a santa viagem Na palavra do Salmo 83 Versículo 6 Esta é Querido irmão Querida irmã Quem sabe Uma nova espécie de ladainha A qual se pode acrescentar Uma lista de nomes E estilos de vida Inclusive o meu E o seu Seja Uma sadia propaganda Para que as propostas Das bem-aventuranças Encontrem eco No coração dos homens E das mulheres De nosso tempo Querido irmão Querida irmã É assim que nos preparamos Para viver a festa De todos os santos Neste domingo Em toda a igreja Permaneça conosco Daqui a pouco Continuamos A nossa conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Querido irmão Querido irmão Querida irmã Nós temos este privilégio De encontrarmos Tratar juntos As coisas Da nossa vida De igreja Uma pessoa Me perguntou Quais são os critérios Para as celebrações Litúrgicas Que se realizam Na igreja católica Há poucos dias Dois de novembro Nós celebramos O dia de finados Fomos aos cemitérios Nós Vimos muitas pessoas Em vários Dos cemitérios Tivemos celebrações Da santa missa Em outros cemitérios Momentos de oração Junto das sepulturas E ali eu observava Que muita gente Também Que não é católica Acorre aos cemitérios No dia 2 de novembro Não é um dia santo De guarda No sentido estrito Mas é um dia Em que nós Ligados A festa De todos os santos Que celebramos Hoje e amanhã Nós olhamos Para a santidade É a nossa vocação Reconhecemos Que É necessário Passar Pelo mistério Da morte Nós agradecemos A Deus Pelo exemplo Dos santos E queremos Caminhar Para a santidade E também Rezamos Pelos nossos Irmãos falecidos E vimos No cemitério Pessoas De outras religiões De outros grupos Religiosos Também cristãos Muito bem Eu agradeço Como já disse Anteriormente A essas pessoas Que querem Conosco Celebrar Algo que é Do calendário Da igreja católica Não é uma celebração Em primeiro lugar Da sociedade civil É do calendário Da igreja Mas para perguntarmos A respeito Desse calendário É bom Nós recordarmos Que o centro De tudo É o mistério Pascal de Cristo Jesus Cristo Morreu Ressuscitou Subiu ao céu Enviou o Espírito Santo Este é o coração Da vida Da igreja Nosso Senhor Morreu e ressuscitou Uma vez só E nós celebramos A cada domingo O mistério Da Páscoa de Cristo Este é o centro É o coração Da vida Da igreja Da oração Da igreja É o que existe De mais importante É a participação Na Santa Missa A cada ano Nós também Percorremos Os mistérios De Cristo Daqui a pouco Começaremos O tempo do Advento Depois o Natal A Epifania Mais adiante A Quaresma Semana Santa A Páscoa O tempo Pascal Ascensão Pentecostes Depois temos Um tempo mais longo Que se chama Tempo comum No qual Queremos valorizar O dia a dia Com o mistério Da presença De Cristo Que nos leva A viver a nossa fé Se eu posso Acompanhar Durante o ano todo Os mistérios De Cristo Eu também posso E devo Acompanhar Esse mistério De Cristo Acontecendo Na vida das pessoas Aí a celebração Dos santos Homens e mulheres Que vivendo O seu batismo Testemunharam Jesus Cristo E os seus nomes Passam pelas gerações Como sinais Exemplos admiráveis Para todos nós Cristãos Há pouco tempo Celebramos De forma Muito bonita Nossa Senhora De Nazaré É a primeira Pessoa Que ganha O reconhecimento Por ter sido Primeira cristã Aquela que deu A resposta a Deus Em nome da humanidade Depois Temos os apóstolos A Sagrada Escritura Nos diz que a igreja É edificada Sobre os fundamentos Dos apóstolos A nova Jerusalém Tem os nomes Dos doze apóstolos Tem aquelas colunas As portas Dessa nova cidade De Jerusalém Eu penso que Todo cristão Vai reconhecer A importância Que esses homens Tiveram Os apóstolos De Jesus Cristo Eles deixaram Como herança O testemunho vivo Da ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Depois os mártires Homens e mulheres Que derramaram Seu sangue Como Jesus Cristo A palavra Martírio Quer dizer Testemunha Depois temos os confessores Da fé Pessoas que não Derramaram Seu sangue Mas que Viveram a fé Num sentido Heroico De grande importância Temos as pessoas Temos as pessoas Que se consagraram Na virgindade Para ser sinais Do reino de Deus Daí para frente Nós temos Santos São santos Idosos Leigos e leigas jovens, casais, sacerdotes, bispos pessoas entregues a Deus de várias formas e durante o ano a igreja nos oferece o exemplo destes homens e mulheres e a sua intercessão quando rezamos no credo, creio na comunhão dos santos dizemos efetivamente que acreditamos tanto no valor da oração que podemos fazer uns pelos outros como na oração daqueles que já foram chamados para junto de nosso Senhor todas estas pessoas com suas histórias e sua realidade não diminuem em nada os méritos de Jesus Cristo o mártir, ele vai dar a sua vida para testemunhar Jesus Cristo mas o sangue dele, a entrega dele não me traz a salvação quem me traz a salvação é só nosso Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós todas as criaturas humanas começando de Nossa Senhora até a última pessoa que nascer neste mundo antes da vinda do Senhor todos são tocados pela graça redentora de Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou por todos todos nós a salvação é oferecida é dada só que precisa ser aceita acolhida é preciso que alguém diga sim eu acolho eu tomo posse desse dom que Deus me oferece que é o melhor que possa existir na vida humana tomo posse da salvação agradeço e vivo de acordo com a graça que o Senhor me oferece ora a igreja nos dá a possibilidade todos os anos no domingo próximo ao dia 1º de novembro porque em alguns lugares o dia 1º de novembro é feriado então se celebra a festa de todos os santos nesse dia próprio porque a igreja sempre faz assim celebra os santos e depois as pessoas falecidas mas normalmente como acontece conosco essa festa de todos os santos se celebra no domingo amanhã fazemos a festa de todos os santos neste ano tanto no dia 4 de novembro ao celebrar essa festa de todos os santos nós queremos pensar naqueles cuja santidade foi oficialmente reconhecida beatificados canonizados mas queremos também celebrar a santidade quem sabe anônima escondida mas presente perto de nós basta olharmos ao redor existem muitas pessoas que vivem seriamente o evangelho há muita gente que leva a sério o seu batismo espero que você e eu sejamos nessa lista eu conheço muita gente santa admiro tantas e tantas pessoas capazes de dar testemunho do evangelho em ambientes às vezes provocantes difíceis complicados mas não temem falar de nosso senhor Jesus Cristo gostar da verdade testemunhar a verdade defender aqueles que são perseguidos aqueles que sofrem todas essas pessoas hão de ser reconhecidas e valorizadas o dia de todos os santos é dia dos santos e santas que já chegaram junto de nosso senhor é dia da santidade e é dia de todos nós que aliás em alguns textos o apóstolo São Paulo chama as suas comunidades de santos e santas quando você participar da santa missa neste final de semana o evangelho a ser proclamado é o das bem-aventuranças São Mateus capítulo 5 versículos 1 a 12 é a proposta de vida a santidade como aventura para todos e se hoje recordamos no início desse programa alguns homens e mulheres que foram reconhecidos como santos recentemente abramos os nossos olhos e reconheçamos também a presença da santidade bem perto de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém